E aí Clãs Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a Eterna Noctis, metroidvania sensacional para PC e multiplataformas, hoje a gente pretende fazer a torre de luz e enfrentar o primeiro chefe que é uma espada gigante, vamo lá? Bom, no último vídeo a gente atravessou o cemitério, e chegamos até a torre, vocês podem ver aqui, um grande salto daqui pra cá, e hoje a gente vai subir essa torre. Que é grande, hein? É grande. A gente também pegou no último vídeo aí o... Agarra o que faz a gente agarrar na parede, ó. Beleza. Maravilhoso. A seta indica que a gente tem que subir. Vamos subir. Final fragmento do espilho. Eu não sabia pra que que eram esses fragmentos até... Nossa. Muito tarde, vamos dizer assim. Mas eu acabei não dizendo pra que que serve. Mas tem tipo uma área, logo no começo do jogo. Tem uma área, logo no começo do jogo, onde você usa. Peraí, peraí, peraí. Tem que ficar sempre atento com o miolo. Da torre. Aqui ela é... Tá enjoada, viu? Isso aqui. Que maravilha, hein? Isso aqui é um atalho. Primeira parte da torre. Falta mil partes. Quando eu joguei isso aqui pela primeira vez, eu falei assim. Não, não é possível. Tem alguma coisa errada. Morri propositalmente pra... Recuperar a vida. Mas é uma coisa que eu faço normalmente. Oportunio. Os pulos nesse jogo. Os pulos desse jogo. São difíceis, hein? Parece um negócio tão simples, mas... A gente consegue errar. Nem começou a torre e a gente já tá assim. Aí. Ah não, velho. Por favor. Ah, velho. Por favor. Bom, eu acabei de acordar. Tá difícil, viu? Maravilha. Tem um pilarzinho aqui. Tem um pilarzinho aqui. Bom, 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 bom. Sempre de olho no meio. Sempre de olho no meio. Os inimigos são pesados aqui. Temos uma poção de saúde. Que maravilha. Nossa. Não. Não. É muito enjoado. E aí. E aí. Parece fácil né, parece muito simples, parece até que a gente está se divertindo, não é, não. Não sei se é porque está no edifício, se no edifício ele, os pulos são mais complicados, ah velho, não, não sei, o tempo do, Ah, a gente estava indo para o lado errado, não, 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 isso não é bom, Não vai pegar a gente aqui no cantinho, tudo bem. Ali tem algo que parece interessante, não tem nenhum pilar aqui. Ah, aqui é o pilar. O assalto gigante tem que dar. Eu sempre esqueço que o personagem tem um certo cooldown no dash dele, tipo, não é imediatamente. Bom, aqui eu acho que vale a pena fazer isso aqui. A gente só está com cinco vida. Deixa explodir o miolo. A gente está tão no começo, vocês não tem ideia do tamanho dessa torre. Eu estava mencionando que quando eu joguei isso aqui pela primeira vez, eu falei, não, é algo errado, não é possível. E agora? Ah não, velho. É, realmente o difícil não é... Não é muito fácil, difícil viu. Os pulos são meio cruéis. Olha só que maravilha. Tomar dois hits em seguida. Quase que a gente tomou um terceiro hit. Pô, que legal. Por favor, já tenha um pilar logo de cara. Claro que não, né? Ah, tem sim. Que bom. Aqui a gente já recupera a vida. A gente só está subindo sem explorar muito. A gente está subindo. A velha. Aí não. O bicho ficou boa. Injustiça. Mais só. Maravilhoso. Vamos tomar, viu. Ah. Até que não. Até que não. Deu tudo certo. Vamos ver até o quanto que a gente já subiu. Olha que maravilha, hein. Olha só. A gente saiu daqui. Subimos só quatro partes. Falta mais dezesseis. Hum, que bom. Vamos fazer assim, ó. Vamos recuperar a vida aqui, já. Vamos lá. Nossa, cara. Que injusto. Que puta bagulha injusta. Aqui é pior que tudo. Nossa, cara. Olha que maravilha. Fantástico. Estamos morrendo na explosão ainda. O Aterna Noctis, eu não mencionei. Esse jogo aqui é pra quem fala assim, nossa. Mas esse jogo do Hollow Knight é muito fácil. Não tem algo mais difícil. Então é pra esse tipo de pessoa. Pensa desse jeito. Olha só que legal. Eu não estou explorando. Só estou subindo. Você precisa ter muito upgrade dessa área. Até pra ser revisitada depois. Maravilha. Dá uma olhada que facinho. Bom, hein. Já tem um inimigo aqui que encostou nele e morreu. Assim, vamos ver o que aconteceu. Tem que a gente rolou bem agora. Falei cedo demais. Coceira no nariz, pessoal. Por quê? E agora? Que maravilha! Ah, que bom que tem outro negocinho desse. Achei que o jogo tiasse a gente. É um pulo complicado, hein. Ah não, cara. Maravilha. Daqui para onde? Ah, tá. Errou um milímetro? Problema teu. Sofra. Vamos aguardar explodir o miolo. Parece que o miolo explode com mais frequência no difícil, viu. Eu não lembro de ter que ficar procurando onde me esconder tudo da hora. Ah, que bom. O que é isso aqui? Opa, chegamos no chefe. A gente vai embora do chefe. Eu acho que tem tipo um... Um save ou um teleporte. Tem que ter, tem que ter. Aqui, ó. E se ficar muito difícil... Por aqui... Você consegue ir embora, né. Vai embora dessa área. Explora um pouco, fica um pouco mais forte e depois volta. Olha lá, o chefe ali no meio. Baita espadona. O que que aconteceu? Ah, verdade. Você não... Você não pode ser... Tomar dano. Senão você volta para o começo. Que legal. É... Legal pra caramba. Super diversão. Eu nem lembro o que tem que fazer quando ela... Quando ela faz isso. Será que tem que ficar num cantinho? Ai, 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 ai. Olha, e agora? Que maravilha. A gente chegou no primeiro... Olha que inferno. Que inferno, velho. Que puta, agora o arroz injusto. Olha isso, cara. É muito difícil. O pior é que nem começou a ficar difícil. Nem começou. Pô. Esse cooldown dele, cara. Tem vontade de morrer. É... Vamos carregar aqui, não tem problema, vou botar um lado para baixo não tem problema. Uff! É fácil demais, com certeza não é para o lado, é para o lado, a gente está indo para o lado certo. Enrolou muito na mesma parte, a espada simplesmente fala assim, não, você está enrolando demais, vou te matar instantaneamente. Agora não tem mais spray. Vamos lá, a espada já está ficando inquieta. Você tem tipo um tempo para chegar. Ah não cara, eu estava lá em cima já. Olha isso. É pessoal, esse vídeo vai sofrer uma forte edição para não parecer que eu sou um completo, um completo, vou dizer assim, uma pessoa sem muita habilidade. Ainda bem que por esses saves, olha que maravilha. Eu estou tomando o desacerto do slime. Ele aceitou a nossa... Eu estou tomando o desacerto do slime. Dá uma olhada. Triste, tem condição um negócio desse. Onde a gente volta? Que triste. Cara, essa espada é... Saindo da bainha. É meio tenso. Vamos lá. Quem teve essa ideia? Quem falou assim não? Isso aqui é uma boa. Nem terminou de... Nem terminou de resetar o nosso dash. Como é que a gente ia fazer? Vamos indo, uma hora dá certo. É, uma hora, uma hora dá certo. Cara, não lembro de ser tão difícil esse pedaço não. Que maravilha. Acho que acabou. Mas vocês acham que acabou? Não, começou agora. Agora que começa. Okumi, portas do céu. Maravilhoso. Tá indo comigo. Esse chefe é medonho. Primeiro ataque dele, ele se joga no chão. Vamos ver se tem esses portais para desviar. Eu não sabia que ele ia fazer isso não. Achei que ele pulava para o outro lado. Aí ele cria umas plataformas que são rapidamente utilizadas. Ele atira nelas. Com velocidade. Os ataques mais fácil de desviar dele é esse. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. É muito claro, né? Só puxar não resolve. Se o raio pegar, dá dano. Se você for dragado para o meio, dá dano. É. É assim. Meu deus, meu deus. De novo. Que bom que é esse ataque. Pior, esse eu acho fácil de desviar. Não tão difícil de desviar. Não vou falar fácil, senão já sabe. Já tomou dano. Mas aquele que ele cai no meio da tela. Esse. Esse. Arrebenta. Aqui no cantinho. Que bom que é esse. Que a gente não perde tanto HP. Que a gente não perde tanto HP. Na teoria, a gente não perde tanto HP. É a última gema. Vamos lá, por favor. Eu não tenho mais tempo. Está cedinho. De novo. Derrotamos. Até que foi mais fácil que os últimos. Essa última plataforma foi mais fácil que os iniciais. Hum. Tá não. Quase. Já pensou ter uma segunda fase. Até ganhamos um achievement, que maravilha. O tempo é a tela e minha mão é o pincel, vou deixar o personagem falar, estou falando em português. Os ciclos de luz e trevas se seguiram e continuaram seu reinado sobre a Eterna, em uma harmonia caótica. O ciclo eterno de noite e dia, o ciclo eterno de noite e dia, batalha a batalha, vida e morte. No auge da batalha, com a rainha ajoelhada diante do rei, aguardando o golpe fatal, ela vislumbrou uma sombra de dúvida nos olhos dele. Ela reuniu a pouca luz que lhe restava, agarrou a espada aos seus pés e, com um golpe, perfurou o corpo do seu eterno rival, que desvaneceu sobre seu olhão. Ela se espantou por não sentir euforia. Em vez disso, uma tristeza estranha afisgou sua alma, como se um anseio imemorável houvesse despertado dentro dela. Os anos viraram séculos, os séculos em milênios, e o rei nunca retornou. O equilíbrio havia sido destruído e o mundo mergulhou em uma era de luz sem paralelo. Enquanto na alma atormentada da rainha, uma pergunta ressoava com um eco estrondoso. O que foi aquela sombra de dúvida que eu vi nos olhos do rei? Ela ficou um milhão de anos pensando nisso. Como o rei não manteria seu encontro com o destino, ela decidiu embarcar em busca de uma resposta. Sozinha contra a oposição, ela deu início à jornada rumo a um destino certo. Ela adentrou as profundezas de A Eterna, alcançando a entrada do abismo. Ela desembanhou a espada pronta para a batalha e, para sua surpresa, as portas se abriram. Ali dentro, criaturas terríveis lhe abriram caminho, obedecendo a uma voz audível somente para elas. Ao fim do trecho sombrio, estava o berço da alma do rei amaldiçoado. Dentro dele, o monarca caído estava sentado em seu trono. Impassível. Todas essas partes que aparecem nesse vídeo, os locais, são áreas do jogo. Olhares após olhares, suas almas se cruzaram e ela subitamente compreendeu tudo. Bem no fundo, ela sempre soube a resposta, mas nunca quis aceitá-la. A rivalidade no decorrer dos ciclos de guerra havia dado espaço para algo mais intenso e puro. Luz e trevas. Um dia em eterna guerra. Agora se uniram e geraram um novo ser vivo etéreo. Nem noite e nem dia. Nem luz, nem escuridão. Era a alma gris. Bom, está aí a animaçãozinha. Finalmente, o primeiro dos fragmentos e a alma da rainha está acorrentada pelo caos, assim como a minha. Algumas coisas nunca mudam por enquanto. Eu procurando o personagem. Fragmento do santuário obtido. Está vindo aí o bagulho. Agora a gente vai pegar um... O companheiro celestial possa usar sua energia para disparar flechas de luz e instrumentos criados pela rainha. Elas servem como arma de longo alcance para ativar interruptores com a mira. Posso atirar? Isso aí está explicando. Mas é isso. Exatamente isso. Agora, todas as partes. Todas as partes. Que não eram acessíveis antes. Porque tinha esses interruptores. Agora são acessíveis. E que partes são? Muitas, muitas. Tem muitas áreas novas. Inclusive para o miolo do cemitério, que é para onde a gente vai. No próximo vídeo. Vamos parar aqui no campo. Que bonito, hein? Olha que bonito. Vamos ficar aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Está indo a ver nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroid 1 e recomendações. Esse é um jogo indie, um Metroid 1 e uma recomendação. Os 3 em 1. Maravilhoso. Sensacional. Eu hesitei demais para jogar esse jogo e demorei demais para fazer a série. Agradeço a todos que estão comentando e viram até aqui. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.